Esta morena não sabe o que o dia tem para lhe dar Diz-me que tem namorado, mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno e que só dá de favor Corpo com sede de quente, mas que não sente calor Mas que não sente calor Esta morena não dança quando lhe mostra o jubim Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo negro sem regra, quem bem leva ombro nu Feito de amor no passado e amor que nunca cegou E amor que nunca cegou Pretação a Amor